Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que eu faço o meu cachepó de madeira aí. Vou estar mostrando detalhado, bem detalhado aí para vocês, tá, pessoal? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. É um trabalho artesanal, pessoal, que o pessoal adora aí. Tem bastante saída desse trabalho aqui, tá, pessoal? Eu aproveitei, já fiz a mão francesa aqui, tá, pessoal? Olha como é que fica bonita essa peça. Uma peça dessa aí, meus amigos, dá para vender tranquilamente a mais de R$80,00, R$100,00, aí dependendo do cliente, tá, pessoal? A gente utilizou madeiras nobres aí. É um trabalho bem diferenciado. Para você que não é inscrito ainda no canal, pessoal, se inscreva, deixe seu comentário, ative também, ó, o sininho, o sininho é importante para você não ficar de fora dos vídeos que eu estou fazendo, tá, pessoal? Tem muito conteúdo aí que a gente vai mostrar futuramente. E tem bastante conteúdo no canal já, né, que eu já postei bastante vídeos bem interessantes aí, pessoal. Tá, tipo, essa mão francesa, os vídeos aí que o pessoal adorou das mãos francesas. Eu estou inventando agora, meus amigos, esta caixinha aqui, ó, uma caixinha aí para presente, né? Então, eu vou estar mostrando aí para vocês aí futuramente esse trabalho aí. É um trabalho bem bonito aí, pessoal. Gente, aqui eu fiz com a madeira machetada, né, porque não tinha a largura da madeira. Então, meus amigos, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu vou estar mostrando bem detalhado aí. E peço para vocês não pularem o vídeo, pessoal, que eu falei algumas dicas, cortei bastante, eu sempre estou falando nos vídeos, né? Eu corto bastante coisa aí, se você pular alguns segundos, você vai perder uma dica que eu vou passar para você. Agora um amigo meu aí me trouxe aí umas madeiras de nobre aí, vamos dizer assim, bastante madeira nobre. Ele colocou a piscina e botaram um deck lá, tá? E daí ele sobrou bastante madeira aí, trouxe para mim, está fazendo aí uns painéis, cachepol, vários trabalhos aí para ele estar colocando lá na chácara dele e na casa de praia que ele tem também. Então, a gente vai estar fazendo uns trabalhos, olha que madeira bonita é essa, mais amarela aí, ó. E é tudo madeira nobre aí, pessoal. Tudo madeira dura, pesada. Olha essa aqui, ó, mais vermelhinha aí, tem umas mais amareladinhas. Eu não conheço nada de madeira, essa aqui eu acho que pode ser uma angelinha aí, se alguém conhece aí, né? Não tenho certeza, conheço muito pouco sobre madeira, mas é pinos e eucalipto mesmo. Bom, meus amigos, já andei cortando algumas madeiras aqui, já, essa aqui eu já filetei aqui, né? Então, olha que madeira bonita aí, ó. Olha o nível da madeira, né? Então, é outro nível, as madeiras nobres, né? E esse aqui é para a gente fazer os cachepol quadrados, tá? Então, eu quero fazer, hoje eu vou mostrar para vocês esse redondo aqui. Tem canais no YouTube mostrando como você faz redondo aí, de vários jeitos, né? Eu vou estar mostrando do meu jeito aqui, pessoal. Eu fiz de várias espessuras de madeira, tá bom, pessoal? Mas o que mais me agradou aqui, meus amigos, é um e meio aqui, por um e oito aqui. Um e oito aqui, por um e meio aqui. É o que mais me agradou, assim, que mais ficou, me deu resultado. Olha aí para vocês verem, fica bem bonitinho, bem redondinho. Bom, pessoal, eu cortei agora, né? Olha só para vocês terem uma ideia aqui, ó, de tamanho, ó. Esse aqui deu um e nove, quase um e nove. Tá? Mínima coisa diferente. Olha aí, por um e meio, tá? Essa é a medida que eu faço dos meus cachepó redondos. Bom, meus amigos, só para vocês terem uma ideia aqui. Geralmente, quando a gente corta essas madeirinhas, geralmente ela dá essas ferpas aqui, né? Por causa da serra, às vezes a serra não está bem afiada, tá? Às vezes a serra também não é uma qualidade boa. Só para vocês terem uma ideia aí, tá? Então, eu vou estar passando na lixa aqui, ó, tirando essas rebarbas. Para estar deixando mais ou menos que nem essas aqui, ó. Para vocês terem uma ideia. Para a gente estar fazendo um trabalho bem mais acabado, né? Um trabalho aí de qualidade. Para o pessoal gostarem do trabalho da gente e a gente estar vendendo mais, tá bom? Bom, pessoal, passei na lixa ligeirinha ali, né? Agora vou furar elas. Bom, pessoal, eu estou usando aqui uma broca número 3, tá? Número 3. Tá? Vamos usar depois o arame 16. E antes de furar ela definitiva aqui, a madeirinha, tá? A gente certifica assim, faz um teste de uma outra madeirinha aqui, ó. Para ver se está tudo ok. Tá, pessoal? O furinho que eu faço aqui fica em média que 8 milímetros. Ó. Em média, tá? Eu prefiro ele com 8 do que 1 centímetro ou mais, tá? Fica bem bom. Daí tudo certo aqui. O gabarito eu já mostrei em algum vídeo, um dos vídeos meus. Aí tem um gabarito que eu... Eu já mostrei esse gabarito que é mais fácil. É bem facilzinho de fazer, pessoal. Tem que ter um gabaritinho aí para furar, tá? Olha aí, pessoal. Furinho, tá? Às vezes, pessoal, só para vocês terem uma ideia. Que nem esse aqui. Ele não saiu bem no centro, tá? Porque às vezes a gente erra no corte. Tudo tem um processo, né? Se a gente errar no corte, às vezes o furinho não sai bem no centro. Mas não é perdido, pessoal. Dá para usar perfeitamente. Por causa de 1 milímetro, às vezes, não dá muito a diferença, tá? Olha aí. Olha aí, ó. Aqui ficou bem no meio, praticamente, ó. A madeirinha aqui não está cortada bem certinha. Então, isso aí é... A gente aproveita tudo que dá das madeiras aí, tá? Bom, meus amigos, uma dica aí para vocês, para quem está fazendo artesanato aí para floricultura e vendendo aí para colocação de flores e utiliza arame. Às vezes, quer fazer um trabalho diferenciado. Olha aí, pessoal. Isso aqui é um arame aí, ó. Ele é revestido com... Um arame revestido com PVC, tá, meus amigos? Então, tem todas as bitolas aí. Tem o 20. Esse aqui é o 20, se eu não me engano. Esse aqui é o número 20, ó. Não sei se dá para vocês verem aí. É muito bom aí para a gente estar fazendo vários artesanatos aí. Quem quer fazer um trabalho diferenciado, tá? É uma dica aí. Esse aqui eu paguei baratinho aqui, perto de casa. Mostrar para vocês aqui na nota. Aqui, vamos ver. Olha aí o valor, pessoal, do arame. Arame liso, ó. Tá? É um quilo, 27 e 35. Tá bom, pessoal? É, eu achei bem em conta aí. Os outros arames também estão em conta. Eu pesquisei no Mercado Livre, achei bem mais caro. E é interessante para a gente estar fazendo aí um trabalho diferenciado, tá bom? É uma dica minha aí para vocês. Bom, pessoal, eu vou estar usando aqui para fazer esse trabalho aqui. É o espaguete, para quem não conhece, tá? Esse aqui é de 6 milímetros. A cor vocês definem aí que vocês quiserem, hein? Tá? Se encontra no Mercado Livre, tá, pessoal? Esse aqui é de 6 milímetros. Então, eu fiz um gabarito, pessoal. Esse gabaritinho aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, ó. Como é que ele é, tá? Isso aqui eu já mostrei num vídeo. Eu coloco a mangueirinha aqui dentro, né? E corto com alicate, tá, pessoal? Para quem não viu ainda, eu vou estar mostrando de novo aqui, ó. Eu fixo ele aqui na banca, né? Com um grampo. E daí eu só vou cortando aqui, ó. Tá, ó. Um centímetro e meio, tá? É o tamanho que eu vou estar usando para esse trabalho aí, ó. Então, ele vai ficar com um centímetro e meio. Às vezes dá um pouquinho mais, um pouquinho menos. Olha aí, ó. Um centímetro e meio, 15 milímetros, tá, meus amigos? Tá? Então, é o gabaritinho que eu uso aí, tá? E eu tenho mais um outro aqui, um pouquinho maior aí para outros trabalhos. Então, eu tenho que fazer gabarito para tudo. Isso aqui, pessoal, corta ligeirinho um monte de... De mangueirinha, tá? É só. E cortando, ó. E o alicate aqui, um alicate aqui normal, ó. Meu alicate, para vocês terem uma ideia, tá? Ele é retinho aqui, tá? É as dicas que eu estou dando aí para vocês que querem fazer e usar o artesanato aí. Tá bom, pessoal? Para esse trabalho aqui, se usa o arame número 16, tá? Ele é um pouquinho mais maleável, tá? O 14 já é bem mais duro. Bom, meus amigos, tem vários vídeos no YouTube aí, mostrando aí vários canais. Mostro muito excelente os canais aí, mostrando como se faz esse cachepol de madeira, hein? Os cachepol de madeira são bastante usados aí para a colocação de flores aí, como todo mundo sabe, né? Então, cada um ensina de um jeito, mostra de um jeito diferente, né? E a gente também está mostrando aqui no canal aí, para vocês aí, vários pediram aí para mim mostrar, do jeito que eu faço, então a gente está mostrando. Basicamente, segue o mesmo processo de todos os outros canais aí, o pessoal mostrando o mesmo procedimento. Mas, às vezes, tem uma dica aí que, às vezes, a pessoa não sabe, né? Então, acaba pegando aí uma dica a mais. Sempre é bom para todos aí, pessoal. E todos os canais que mostram aí é muito bom, porque sempre tem um que mostra uma dica a mais, né? Cada um mostra de um jeito, então agrega bastante aí. Outra coisa, pessoal, às vezes tem uma pecinha com detalhezinho, e vocês deixam ela escondida para o lado de dentro, tá? Para não aparecer. Uma madeirinha ou espaguete, tá? E assim vai, assim por diante. Uma madeirinha ou espaguete. É um trabalho aí, pessoal, bem prático de fazer, é bem rápido aí. Vocês viram aí. Se cortar bastante madeirinha, cortar em série, pessoal, você faz um monte num dia, tá, meus amigos? E é um trabalho aí que vende fácil. O pessoal gosta, principalmente as mulheres, adoram esses trabalhos aí. Daí não tem mistério aí, ó. Então, meus amigos, esse aqui vai ficar assim, esse trabalho, tá? Coloquem todas as madeirinhas, tá? Uma madeirinha ou espaguete, madeirinha ou espaguete, tá? Esse é o lado que eu vou deixar para o lado de fora, a parte que ficou, que tem um detalhezinho na madeira, a gente coloca para dentro, que não vai aparecer, tá? Esse é o lado de fora, que está mais bonitinho, a gente vai deixar para o lado de fora, tá? Eu faço bastante trabalho aí com palete, madeira de palete, pinos e eucalipto, tá? Meus amigos. Só que tu vê, visivelmente, tu vê que o trabalho com a madeira, isso aqui que não está nem invernizado, né, meus amigos? Eu nem invernizei ainda, né? Só para vocês terem uma ideia, e já é visível o trabalho, a qualidade do trabalho. Então, eu tenho que começar a conseguir mais madeiras nobres para a gente estar fazendo mais trabalho aí, e também valorizando o trabalho da gente, hein? tentando vender para um preço bem mais bonito aí, bem mais razoável, né? Bom, pessoal, agora, depois que vocês fizerem esse procedimento aqui, tá, meus amigos? Agora a gente vai enfiar o arame nessa parte de baixo, essa parte de baixo aqui não vai espaguete, tá? Essa parte eu acho que é a parte mais xarapizinha de fazer, ela é mais demoradinha aqui, tá? Mas não é tão ruim de fazer, não, tá, pessoal? Ela é um pouquinho mais complicada, tem que estar ajeitando as madeirinhas aqui. Mas é tranquilo, depois que pega o jeito aí vai embora, tá? Tá bom, pessoal? Depois no final que fica mais ruim de puxar o arame, ó, pega um alicate, tá? Dobra aqui. Então essa parte aqui praticamente já está quase pronta. Vamos cortar aqui, ó. Bom, pessoal, essa é a parte mais xarapa que eu acho que é a fazer a amarração aqui do... do zarame, tá? Eu acho bem ruim. E daí eu... Geralmente nessa última pecinha aqui, meus amigos, ó, essa aqui eu faço um furo aqui com a broca 7,5, 8, pra não esconder o arremate do arame aqui dentro. Essa de baixo aqui não adianta furar porque ela não consegue esconder, tá? Mas a de cima a gente consegue esconder um pouquinho. Vocês vão ver agora como é que eu vou fazer, vocês vão ter uma ideia. Coloca uma mangueirinha aqui nessa parte aqui, tá? E daí vem com o outro arame aqui, a gente vai fazer a união dos arames aqui. Essa é a parte que eu acho mais difícil. Ó, dobrei o arame aqui, a gente vai cortar agora o excedente aqui. Tem que ser bem apertadinho, tá, pessoal? Ó, agora sim, agora vai ficar legal. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês terem uma ideia aí, pessoal. Olha ali, ó. Amarrei o arame, agora a gente vai tentar esconder ele dentro aqui, ó. Estão vendo aí, ó? Então vai dar um acabamento bem mais bonito aí, tá, pessoal? Agora a gente vai amarrar o de baixo, que o de baixo não vai ter como esconder. Olha aí, pessoal. Agora aqui a gente vai fazer um arremate aqui, tá? Com o alicate. Vai torcer, vai esconder ele bem no meio das madeiras aqui. Tá? Tá bom, pessoal. Agora vocês pegam e arrumem a mangueirinha. Às vezes ela fica bem desajeitada aqui, ó. Eu ajeito uma por uma, tá? Vai deixar ela mais retinha, ficar mais bonitinha aí. Olha aí, pessoal, como é que ficou. Aqui ficou a emenda, né? Essa aqui praticamente nem dá pra se perceber. Ó, a emenda é aqui também, ó. A parte de cima, ó. Praticamente nem percebe a emenda ali, né? Do arame. Tá, meus amigos? Ela ficou escondidinha ali dentro do buraco, ó. Então ficou bem legal aí. Claro, cara, que ela tá toda molenga, tá? Depois a gente vai colocar o fundo. Daí vai afirmar, vai ficar bem bom. Bom, pessoal, esse tamanho aqui que eu faço do cachepó de madeira, ele vai 25 madeirinhas. Mas se vocês quiserem fazer maior ou menor, daí é só aumentar a quantidade e diminuir, tá, pessoal? Olha aí, ó, 25 peças de madeira por 16 de comprimento, 1,8 de largura e 1,5 de espessura, tá? E a mangueirinha, essa mangueirinha aqui, ó, é 1,5, tá, pessoal? Pra vocês terem uma ideia. Eu criei o gabarito aqui pra esse tamanho aqui, pessoal. Daí eu só coloco ali, né? Vejo se tá ok. Daí eu já passo pra madeira que vai ficar definitivo ali depois, tá, pessoal? Vocês têm que criar um gabarito. Pra esse tamanho aqui eu tô usando 15, entre 15. Olha aí, ó, 15, 15,5. Bom, meus amigos, agora a gente vai tá cortando a madeirinha que vai no fundo aqui, é uma madeira nobre, é uma madeira meio amarelada, não conheço essa madeira aí. Muito bonita, por sinal. Tá, essa madeira aqui, ela tá com 20 milímetros, tá, meus amigos? Mas vocês podem tá fazendo com um e-mail, um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais fina, tanto faz, tá? Eu vou tá cortando o grau dela aqui, pessoal, em 20 grau. Conhece aquele ditado que não tem cão, caça com gato? Eu não tenho uma... Me faltam ainda muitas ferramentas, pessoal. E eu tenho que comprar. Mas aqui eu fiz aqui, ó, improviso aqui pra vocês terem uma ideia, ó. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. 15 grau aqui, 20 aqui, que nesse outro aqui é 25, depois aqui é 30. Então vai ser 20 grau, tá? Só pra vocês terem uma ideia do grau que eu tô usando nesse trabalho aí. E como eu fiz esse gabarito aqui, ó, deu essa torça-mesinha aqui, no caso. Pode ser cortado na tico-tico manual, tico-tico de bancada, tá, pessoal? Então daí vocês definem o modo que vocês vão cortar. Olha aí como é que ficou. Tá, meus amigos? Só dar uma lixadinha aqui pra tirar a rebarbinha e deu. Aqui não precisa lixar porque vai ficar por escondida, tá? Bom, meus amigos, agora a gente vai colocar o fundo aqui, tá? Já foi cortado, já demos o grau aqui que a gente queria, tá? Dica, pessoal. Uma dica aí. Dependendo do corte da madeira, se vocês diminuírem um pouco os milímetros ou aumentar um milímetro a mais, o que que acontece? Pode mudar o tamanho do fundo, tá, pessoal? E daí vocês vão ter que achar aí o tamanho ideal que vai dar no cachepó de vocês. Uma dica aí pra vocês, tá? Que às vezes a gente planeja as espessuras de um jeito, mas às vezes o fundo acaba saindo do outro. Tá? Às vezes nem sempre dá certo. Mas então é bom às vezes a gente cortar um pouquinho maior, tá? No caso aqui, a gente vai deixar um pouquinho aqui, ó. Tá, pessoal? Vocês estão vendo aí, né? A gente vai colocar a madeirinha, vai dar uma batida aqui. Tipo aqui assim, ó. Com algo pesado pra dar uma firmada na madeira. E daí a gente vai colocar os pinos, tá? Bom, aqui eu vou usar o pino F30, tá, pessoal? F30 é um tamanho bom, hein? A gente vai estar usando ele pra estar pinando. É um tamanho bom de pino. Olha aí, pessoal. Ó, como é que ficou o cachepó. Olha aí. Show de bola, né? Então é isso aí, pessoal. Fica bem bonito o trabalho, tá? Esse é um trabalho que ficou... Vai ficar bem caprichado. É que a gente usou madeiras nobres, né, meus amigos? Ficou bem redondinho aí, ó. Tá? Aqui não quer dizer vocês arredondar tão perfeito, tá, pessoal? Vai ficar no fundo, não vai aparecer, tá? Olha aí, ó. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Já vai deixando o like aí, pessoal. A gente vai estar mostrando mais novidades aí. Bem legais aí. Cada um... Vários canais mostram como fazer cachepó, né? Cada um mostra de um jeito e a gente também está mostrando de um jeito, né? Isso ajuda muita gente a estar fazendo aí, vendendo, que nem eu estou vendendo, pessoal. Eu vendo aí nas minhas horas de folga aí. Faço nas minhas horas de folga, tá, pessoal? Então eu não tenho uma produção grande. Então eu não vendo para outros lugares do Brasil. Somente aqui na minha região. Só uma dica, pessoal. Que nem esse trabalho que eu estou realizando hoje aqui. Eu estou fazendo para esse meu amigo aí. Um trabalho aí com madeiras mais nobres. Olha só a qualidade da madeira, né? Tá, pessoal? Então, é outro nível, né? As madeiras... Essas madeiras duras aí são bem melhores de trabalhar. Elas dão um acabamento bem mais perfeito, tá, meus amigos? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o coraçãozinho que eu fiz. O vídeo anterior eu mostrei como fazer essas mãos francesas aí. De coração, né, pessoal? Vocês viram aí como é que eu mostrei para vocês. Essa aqui vai ficar aqui assim, mais ou menos, ó. Tá, meus amigos? Vai ficar bem legal. Então, o que eu queria dizer para vocês, ó. Reaproveitamento de madeira, ó. Olha só o gabarito que eu tenho. Que eu fiz, né? Então, olha a diferença que deu, né? Mas nem por isso eu deixei de fazer essa mão francesa aqui, tá, pessoal? Olha aí, ó. Deu uma diferença, né? E a gente usa igual, ó. Vai usando a criatividade. A gente diminui a peça ou aumenta. Olha aí, meus amigos, como é que ficou a mão francesa. Falta só o ganchinho aqui, tá? Não sei se dá para vocês verem aí no vídeo. Ficou bem bonitinho. Tá, meus amigos? Olha aí. Eu arredondei os cantos dele aqui por dentro também, tá? Então, essa aí é a mão francesa aí. Tem vídeo no canal, pessoal. Os últimos dois vídeos eu fiz aí com mão francesa. Para quem não viu ainda, convido a dar uma olhada. Bom, meus amigos, já finalizei aqui a pintura. Já coloquei o ganchinho. Olha aí como é que ficou a mão francesa também, né? Como nós fizemos aí com as madeiras mais bonitas aí, né? Ficou top. Show de bola mesmo aí, ó. Tá? Finalizemos aqui também a pintura do cachepó. De madeira. Olha aí com o brilho que deu aí, hein? É, pessoal? O trabalho é bem diferenciado aí. Eu acho que o cliente vai gostar aí, pessoal. Ficou bem redondinho aí para vocês terem uma ideia aí, pessoal. Tá bom? Olha aí o fundo dele aí como é que ficou. Tá? Então, esse aí é o trabalho, pessoal. Aí é bem simples de fazer. Não é tão difícil. Vocês seguindo aí o passo a passo, vocês vão fazer bem bonitinho. O arame que eu comprei aqui, pessoal, é para fazer aqui, ó. O arame é revestido com plástico, né? PVC. Tá, pessoal? Vou fazer agora, colocar aqui para pendurar o cachepó na mão francesa. Tá, meus amigos? Olha aí, meus amigos, como é que eu faço essa peça aqui, né? Que é onde vai ser segurada aí a colocação do cachepó, né? É bem simplesinha. Eu uso um caninho aí de PVC, né? Deu. Eu amarro duas voltas do arame número 16, tá, pessoal? E ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá? Aí depois, para arrematar esse arremate aqui, eu enrolo um aramezinho ali, ó. Toda a volta dele. Vai ficar tipo assim, ó. Fica bem bonitinho, tá, pessoal? Fica bem reforçado. É uma economia para não precisar estar comprando correntinha, tá? Tá, meus amigos? Correntinha é bem mais cara. Então, pessoal, daí vocês vão colocar uma mangueirinha aqui, ó. Uma mangueirinha não. Vocês vão colocar o aramezinho, ó. Vocês vão dar mais uma abridinha aqui, ó. E daí coloca entre a mangueirinha e a madeirinha, tá? E daí vocês vão dividir, né? Vocês vão contar quantas pecinhas tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou colocar com oito madeirinhas aqui, tá? Vamos colocar uma alcinha aqui. Abridinha aqui entre a madeirinha e o espaguete. Tá, pessoal? Daí é só torcer bem bonitinho o aramezinho aqui, ó. E fica bem firme, pessoal. Já fiz os testes aí. Fica bem firme. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai vir aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Então, como é vinte e cinco, não vai fechar, né? Mas, então, daí é mais ou menos aí. Vocês vão ter que dividir, né? Só pra vocês terem uma ideia, meus amigos. Olha a resistência que é o aramezinho aqui, tá? Então, isso aqui é só um teste aí pra vocês terem uma ideia aí, ó. Olha aqui. Essas anilhas aqui são três quilos. Tem quatro anilhas aqui. São doze quilos. Tenho uma ideia, mas significa que não vai usar tudo esse peso aí, né? Mas ela é bem resistente. Olha aí, ó. Olha aí. Tá, pessoal? Olha aí, ó. Uma. Duas. Três. Quatro anilhas aí, ó. Doze quilos. Bom, meus amigos, no vídeo anterior eu até falei sobre esse top aí que a gente fez, esse gabarito, que eu queria criar um modelinho de top aí, né? Eu achei que ficou bem legal aqui. A gente fez a tampinha já, que também fiz machetado, que não tinha largura da madeira, né? Daí tive que emendar as madeiras, tá, pessoal? Fiz aqui no torninho essa pecinha pra pegar o pegador aqui, né? Da tampinha. Tá, pessoal? Cortei em 45 graus. A caixinha normal aí, pessoal. E o diferencial é o top, né? O top feito em madeira, tá, pessoal? A gente modela ele, todos esses detalhes aqui, tá, pessoal? Só pra vocês terem uma ideia aí, ó. Fica muito bonitinho. É um trabalho diferenciado, pessoal, que poucas pessoas irão fazer, né? A não ser depois que, de repente, eu mostrar o vídeo aí, de repente, mais pessoas irão fazer, né? Mas, pra quem quer aí já começar a ir fazendo, ó, não tem mistério aí, pessoal. Vocês usam uma madeirinha aí, uma espessura de uns quase um centímetro aqui, ou um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais, tá, pessoal? Mas fica bem bonitinho. É um trabalho diferenciado. Uma caixinha dessa aí, com madeiras nobres, tipo essa, no mínimo 150, 200 reais aí, pessoal. Dá pra vender uma caixinha dessa aí, ó. E pode fazer o top de vários tamanhos, menor, maior. Eu creio que menor aí, pra uma caixinha menor, aí é um trabalho bem diferente, pessoal. Então, essas caixinhas aí, pra guardar alguma coisa, né? Fica bem interessante. É isso aí, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje, mostrei pra vocês. O cachepó de madeira redondinho aqui, ficou bem redondinho. Vocês viram aí a montagem, né? O processo de fabricação dele aí não é muito difícil. Creio que todos têm capacidade de fazer, né, pessoal? E a gente utilizou as madeiras, as madeiras mais nobres aqui, ó. O trabalho ficou diferente, com certeza, né? Então, trabalha aí com uma peça. Olha que peça bonita aí, pessoal. Olha aí. Né? Então, vocês vão estar fazendo e vão estar vendendo aí, que nem muitos amigos meus aí estão fazendo. Eles fazem outros artesanatos e começaram a aderir, que nem eu, a fazer esses aqui. Né, pessoal? Isso aqui é uma peça que se eu postar hoje, eu vendo na hora, pessoal. Na hora. Então, é assim, né? Que nem essa caixinha aqui que eu fiz, eu postei ela no story do Face. Claro que eu não fiz ela pra vender, eu fiz ela pra teste, né? Mas se eu usar madeiras nobres numa caixinha dessa, no mínimo R$150, R$200, tá, pessoal? E teve gente já interessada em... Várias gente interessada em comprar ela, né? Mas, no momento, eu não estou fazendo. Futuramente, irei fazer pra vender. Desejar, agradeço a todos. Quem não é inscrito, se inscreva. Deixe seu comentário e ative o sininho, tá? E um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. E um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.